Muito bem pessoal, mais um vídeo, detalhes aqui no Falando de Carro e agora quero mostrar para vocês o BMW M235 Sedan, a nova geração aí da série 2, Sedan agora inclusive, então já se inscreve aqui no canal, já deixe seu like, que esse vídeo é feito em parceria com a Turbo, vocês tem pedido bastante carro de BMW para a gente, então a gente correu, deu um jeito aqui de fazer com a Turbo, então eu quero mostrar agora como que funciona o aplicativo, a gente baixa ele, eu já abri aqui para vocês, a gente faz o cadastro, é bem fácil, a gente vem aqui e escolhe o carro, então, inicia a reserva, aceita as condições, aceita todos os termos, aí ele pede um reconhecimento facial, aí ele vai subir a imagem para comprovar que você é o próprio usuário, vai fazer aqui, executando a reserva, agora a gente tem meia hora para a gente abrir o carro, então a gente vai clicar aqui em abrir, notem aí que funcionou, então pessoal, vem aqui agora, eu quero mostrar para vocês, a chave geralmente fica no porta-luvas do carro, então ó, a gente vem aqui, chave no porta-luvas, e agora a gente vai gravar o vídeo detalhes para vocês, então já se inscreva no canal, já deixe seu like aqui, lembrando a nossa meta de 2 mil likes em todos os vídeos, não esqueça 2 mil likes, e bora conferir os detalhes do Série 2 nessa versão M.235. Bom pessoal, agora sim, um ambiente mais claro, a gente vai mostrar todos os detalhes do M.235 2020, a versão sedã, mais uma vez em parceria entre a Turb e a BMW Austin também, que está disponibilizando os BMW para vocês conhecerem também, então vamos lá. É uma geração nova, a Série 2 deriva da Série 1, uma carroceria sedã bem legal também, uma versão comemorativa, tipo uma launch edition, a gente tem essa grade aqui, nesse estilo um pouco mais bronze, um dourado, tipo aquele ouro velho que a gente chama, com o símbolo da BMW na parte superior, então notem aí a grade do modelo, fazendo um visual aí bem legal. Na parte inferior nós temos aqui o acabamento em black piano, notem as entradas de ar aqui bem grande, né, que serve aí para resfriar tanto o motor, quanto os radiadores e também uma aerodinâmica aqui para freios e também eficiência energética, então carro bem legal. Mostrando aqui, né, um pouco aí do DRL para vocês, né, nessa nova cara da BMW também, fazendo um visual bem legal. Então eu vou acender ali e mostrar os faróis para vocês, lembrando que ele vem com um sensor dianteiro, sistema Keyless também, bem, então vamos lá, dando a partida, então aí vocês conseguem notar um pouco do visual do carro, com a luz de lanterna, a luz do farol baixo e o farol alto aí também, né, então todos os detalhes para vocês do BMW Série 2, né, o M235 para vocês. Então, mostrado aí os detalhes, uma das coisas que eu acho muito legal da BMW, que é você poder abrir o capô, puxando duas vezes ali, né, a abertura do capô, então você não tem nenhuma alça, nada aqui, né, para você abrir o capô. Então nós temos uma motorização 2.0 turbo, são 306 cavalos de potência, com cerca aí de 41 kg de torque máximo, atrelado a um câmbio automático de 8 velocidades, com 0 a 104.8 segundos. Notem a barra estabilizadora aqui, né, para ajudar aí na rigidez do carro também. Motorização 4 cilindros, né, um concorrente direto do Mercedes A35 também, tanto o sedã quanto o hatch, então aí é um concorrente direto, com tração integral também, X-Drive. E a grade aqui também é ativa, né, a Grazi estava comentando agora, que quando eu liguei o carro ela abriu, e quando eu desliguei ela fechou novamente, né, então vocês perceberam bem isso, né, no vídeo. Eu vou acender o carro, vou ligar de novo aí para vocês poderem conferir o detalhe. Então, ó, dá a partida aí. Então vocês vão conseguir notar bem aí, né, o detalhe da grade. Bom, muito bem, chegando aqui na parte lateral do modelo, né, nós temos aqui as rodas de liga leve também, exclusiva para essa nova versão aqui da série 2. Pneu 225, perfil 40, aro 18, então mostrando os detalhes aqui para vocês, a pinça azul. Então aí, tudo para vocês desse série 2. Notem que tem o par que assiste, né, a altura do carro é bem baixa. Realmente é um carro gostoso de condução, mesmo com esses pneus tão flat. É um carro relativamente confortável pela potência. A nomenclatura M fica aqui na parte do paralamas, né, aqui o turbo. O retrovisor também segue com o mesmo acabamento da grade que eu mostrei para vocês, porém a moldura dos vidros é toda em black piano. Notem o teto solar no sistema duplo, que é bem bacana também. E outro ponto que é legal do série 2 é que ele tem o estilo coupé, então notem que você não tem a coluna nas portas, né, então fica o vidro aqui, né, numa forma mais interessante também. Há sensor de ponto cego, deixando bem claro isso. E o sistema aqui lés, né, então a gente pode passar a mão aqui na maçaneta para a gente trancar o carro, o que não é o caso, porque esse daqui é um modelo da turbo, né, então você não consegue fazer as funções aqui, ó, mas a gente tranca na chave. E puxando aqui, nós destrancamos. Dando uma distanciada, mas para vocês conferirem as medidas do série 2, né, o M235 Sedan. Notem aqui, nós temos um acabamento em black piano na saia aqui inferior também, né, para ajudar nesse tamanho do carro. A antena no estilo Shark. E aqui na parte traseira, nós temos aí as lanternas do modelo. Então, ó, vou acender aqui já para mostrar para vocês, ó, notem aqui o visual da assinatura das lanternas, né, o novo estilo de conceito das lanternas da BMW, com a nomenclatura M235, nomenclatura X-Drive, né, então tração nas quatro, sensor de tonamento traseiro. Notem que o escape aqui é funcional, realmente, com o difusor aqui todo em black piano. Câmera de ré. Eu vou acender, aliás, eu vou ligar o carro para vocês escutarem um pouco do ronco, que é muito legal também. Vou pedir para a Grazi dar uma pequena aproximada, né, um pouco mais perto do escapamento. Então, vamos ligar aqui o M235. Então, aí, né... Então, é um ronco bem gostoso, né, a BMW faz uns roncos aí bem legais. Então, eu vou abrir aqui um pouco do porta-malas para vocês, mostrar aí o espaço, né, é um sedã. Então, notem aqui o acabamento, né, do porta-malas, aí o step, né, temporário, que a turbo deixou, né, numa emergência. Tomada 12 volts fica posicionada ali, os bancos são tripartidos. Então, tem os detalhes para vocês. Fechando aqui, tem um pequeno spoiler, né, um aerofólio aqui para complementar esse kit mais esportivo para o Série 2. Puxando aqui o acabamento das portas, todo soft touch nessa região aqui, né, exceto na parte inferior. Grade do alto-falante, então, acabamento da maçaneta aqui, com vidro elétrico automático nas quatro portas. Notem ali os bancos, né, revestidos em couro. Com apoio de cabeça, cinto de três pontos para todos os ocupantes, com isofix. Então, aí os detalhes. Tem um apoio de braço central também. Então, aí a Grazi vai mostrar um pouco do apoio de braço com porta-copos. E ali tem duas saídas de ar com duas tomadas tipo C também. Então, aí os detalhes para vocês. O que eu achei um pouco interessante, por ser um carro de tração nas quatro rodas, né, você tem até que o túnel aqui, né, um pouco baixo. Então, até que dá para levar quatro ocupantes com bastante folga, né, você não fica se incomodando aqui nessa região. Então, tem um espaço bem legal. Banco no estilo concha. Então, aí para complementar esse visual esportivo. A iluminação interna em LED também. E o espaço aqui é ok na conta, né. Então, dá para você viajar aí de uma forma tranquila dentro do Série 2. Lembrando mais uma vez, né, por conta da versão cupê, você não tem o detalhe na coluna das portas. Então, fica só o vidro fazendo esse visual bem legal. E aqui, o acabamento todo soft touch, com maçaneta aqui, né, nesse estilo mais escovado, trava das portas, banco elétrico com duas memórias para o motorista, sendo elétrico para o passageiro também. Retrovisor aqui com rebatimento automático, né, vocês viram o ajuste do mesmo, comandos do vidro. E aqui os bancos revestidos em couro, né, mostrando aí os detalhes para vocês do banco. E a soleira M235 na parte inferior. Sentando aqui, o carro já estava ajustado para a minha altura, né, que a gente estava dirigindo até aqui. Então, como um bom alemão, você tem uma posição baixa de condução realmente, né, entrega bastante esportividade. O volante, né, dos modelos BMW, quando é mais puxado para o M, né, tem a empunhadora aqui um pouco mais grossa. Então, você tem realmente uma pegada mais gostosa de condução com ele. Né, os pedal shifts bem grandes. Então, é um carro que entrega bastante esportividade. Realmente, como vocês próprios ouviram pelo RON, com carro de tração integral também, com 300 cavalos, realmente é um carro que entrega muita segurança em curvas. Bom, então, agora vamos aqui para a parte interna, que eu vou mostrar as funções deste Série 2 para vocês. Então, muito bem, aqui a chave, né, com a grafia M aqui também posicionada. Chave bem legal. Vamos colocar a chave aqui no caso. Dar a partida. Então, aí os detalhes para vocês. O volante revestido em couro, notem que a buzina também aqui é em couro no caso, com comandos do piloto automático, limitador de velocidade. E aqui comandos de volume, mídia, né, outros ajustes também de telefonia, pedal shifts. Computador de borda, a gente manuseia por aqui, ó, então notem ali, né, que a gente tem algumas informações que a gente pode alterar, principalmente na parte direita ali, ó, então notem aí os detalhes, né, de trip, potência, força G também, ou informações de áudio, né, quando a gente coloca algum áudio, né, então notem que ele tem o sistema de Apple CarPlay sem fio, no caso, né, então notem aqui, ó, vamos só interromper o percurso, né, a gente vem aqui e coloca aí uma playlist, por exemplo, ela aparece ali também a capa de álbum, né, tudo muito legal, inclusive. Velocímetro, enfim, e de acordo com o modo de condução, a cor do painel altera, então no Sport, ele muda levemente comparado a Comfort, e a Eco Pro, né, você tem aí o detalhe azulado, muda aqui também no lugar do contagiros, e você pode montar, né, o indivíduo conforme você quiser também aqui pela central multimídia. Farol auto automático, você tem aqui a parte do sensor de chuva também, detalhes de iluminação, segue dessa forma, né, naqueles botões de girar mais, agora são botões individuais, vamos dizer assim, ele vem com o sistema de head-up display, então quando a gente quer trocar de mídia, alguma coisa, ó, notem que ele aparece lá também, né, então isso é muito legal no head-up da BMW. E ele vai ficando, mudando de acordo também, ó, então, se a gente mudar os modos de condução, né, notem ali que ele vai mudando também, né, o head-up display. Console soft touch, né, você tem o sistema de som Harman Kardon, com o palco aqui na parte superior, comandos do ar-condicionado de duas zonas, de forma aqui individual, mas a ventilação é a mesma, em alguns modelos BMW você tem a ventilação individual também. Aqui é todo o sistema de colisão do carro, então você configura do jeito que você quiser, né, assistente de colisão, sensor de faixa, sensor de ponto cego, você pode ajustar aqui conforme você quiser também, né, ou até o período de aviso, né, se você quer que ele seja mais em cima de você, ou mais distante de você, isso aí depende do gosto do cliente. Comandos físicos aqui de rádio, com o volume também, a manopla da transmissão automática de oito velocidades, a gente tem o parque aqui, e por aqui nós temos o drive, né, notem que o mapinha está aqui, né, o mapa da transmissão, né, então, puxando para cá nós temos a ré, lembrando que a câmera de ré, né, que eu mostrei para vocês, e sensores dianteiro e traseiro, apertando aqui, os modos de condução que eu mostrei agora, né, antes era um joystick, que agora é o botões independentes, com auto-hold, freio de mão eletrônico, start-stop, com sensor dianteiro e traseiro aqui, comandos do controle de tração e estabilidade, e aqui, né, o iDrive touch, que você também pode manusear, né, você tem a parte de mídia, né, a parte aqui de comunicação, por exemplo, a parte de mapa individual, né, ou pesquisa do mapa, ou opções, né, e voltando para a home, né, a gente tem a tela padrão da BMW também, que lembra, ele tem um 4G a bordo, então você tem algumas informações aí, né, de temperatura, ou outros aplicativos que você também pode acrescentar no modelo, então tudo é integrado num Wi-Fi da própria, num 4G, aliás, da própria BMW, que eu acho muito legal. E aqui comandos rápidos também, a parte de cara, então você pode fazer algumas configurações aqui também, distante do motorista, né, os displays, ó, você pode ajustar aqui o RedUp Display também, por exemplo, né, você pode ajustar a altura, né, aqui também o Control Display, então aí o painel de instrumentos, você pode acrescentar informações ou não, em milhas por hora ali, modo simplificado, né, então, aqui você pode ajustar outras informações também, então aí, né, tudo que você pode configurar, né, no modelo, dessa forma. Puxando aqui, mais alguns acessos rápidos, também, do Série 2, uma tomada USB normal aqui, com 12 volts, porta-copos, a Grazi deixou aqui o telefone dela carregado, né, então você tem o carregador sem fio, então aqui a gente tem o carregador sem fio, que aí ele vai acender ali e informar o carregamento, ó, tem ali, né, que ele tá carregando, o apoio de braço com uma tomada tipo C também, os bancos aqui que eu mostrei, né, você tem esse ajuste aqui dos joelhos, porta-luvas ali, ó, é ali que a gente pegou, né, a chave desse carro, do Turbi, e laminação aqui também em LED, com o teto solar dividido, então aí a gente pode deixar dessa forma, notem que a máquina é bem rápida também, né, aqui nós temos o retrovisor que é fotocrômico, para M235, e laminação em LED aqui no espelho, bom, mostrado tudo isso, vamos agora para a parte externa, para a gente finalizar o vídeo do Série 2, bom, como se trata de um carro esportivo, né, obviamente o preço é condizente aí com a performance, né, é um carro que ultrapassa os 300 mil reais, eu vou deixar o preço agora para vocês aqui, o preço sugerido pela rede BMW do M235 também, né, se você gostou desse vídeo, já deixe aí que vocês querem mais vídeos de BMW aqui no canal, então já coloque aí uma lista de modelos BMW que vocês querem, que a gente está tentando falar com a BMW, para a gente conseguir mais carros, esse daqui foi feito em parceria com a Turbi e a BMW Austin, então aí, né, se você ficou curioso com relação ao aplicativo da Turbi, baixa, o aplicativo é gratuito, né, e aí vocês podem conhecer vários carros, né, tem carros mais populares, SUVs, enfim, tem muitos carros para vocês poderem conhecer, e quero agradecer mais uma vez também, a BMW Austin que forneceu também esse carro junto em parceria com a Turbi. Então, não se esqueça de deixar os nossos 2 mil likes nesse vídeo, né, para a gente espalhar ele aí, para todo mundo conhecer o M235 sedã, e se inscreva aqui no canal, deixe seu like, e até o próximo vídeo, aqui do Falando de Carro. e aí,